METRÓPOLI ENTREVISTA Por que a gente vai acabar com isso? Ou não tem dia para acabar? Qual a expectativa para que esse pico da Covid desça? Olha, parece que já está querendo começar a descer. Nos próximos dias, a gente pode observar uma discreta queda e ao longo do tempo isso reduzindo. Porque houve uma explosão de casos, foi muito grande. A transmissão aconteceu de forma bem acelerada. Então, a expectativa é que da mesma forma que subiu, que os casos caiam. Então, aos pouquinhos, o que a gente pode observar é que esses números vão começar a cair. Essa é a expectativa, mas o que acontece depois que esses números começarem a cair? Qual a expectativa de vocês, médicos? Então, como a gente olha e analisa esse futuro, o que a gente acredita? Que a Covid vai ser uma doença que vai ficar com a gente e que será mais uma causa de resfriado comum. Eu posso assim dizer isso para os vacinados, tá? Então, a gente vai precisar com frequência... Que frequência é essa? Não sei dizer, porque isso depende do tempo para avaliar a questão dos anticorpos. Com certa frequência, a gente vai precisar reforçar a vacinação e a Covid vai ser uma doença que, para os vacinados, vai ser uma doença leve, que pode dar um quadro de um resfriado e depois ela passa, uma doença autolimitada. Então, para isso aí, as pessoas vão precisar, tendo que, com frequência, se vacinar. Então, está mais do que provado que a vacina é a grande solução. Vamos ter quarta dose, quinta dose? Será que vamos ter tudo isso em um ano? Acredito que sim. Possa ser uma ou duas doses por ano de vacina. Isso realmente é só o tempo que vai dizer. Mas, eu reforço, a vacina é o que mudou aí a história da pandemia. Então, a forma da gente controlar a pandemia, a gente já acreditava, sim, que era a vacina e a gente consegue comprovar que é a vacina. E a gente observa isso na prática também. Então, você vai para o hospital, você vê quem não foi vacinado, tem um tipo de doença, uma doença clínica diferente das pessoas vacinadas. Então, a vacina realmente é o que mudou a história aí da pandemia. A situação do negacionismo, né? Eu fico impressionado como essa situação, ela cresce. E vejo as pessoas falarem assim, se você vacinou seu filho, eu digo, eu vacino meu filho, óbvio que eu vacino meu filho. Todos são vacinados. E quantas vezes for preciso? Porque, quando seu filho nasce, você tem que tomar poliomielite e outras vacinas que eles tomam. Eu pergunto qual é o problema de vacinar uma criança. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Assim, infelizmente, a gente está vivendo num mundo de qualquer notícia, principalmente notícias falsas e que interessem algumas pessoas, caem em circulação nas redes sociais. E isso acaba que atrapalha, né? Então, as crianças sempre foram vacinadas, recebem muitas vacinas há muitos anos. E essas vacinas que a gente tem agora disponível, a vacina da Pfizer, por exemplo, que já tem uma dose adequada para a criança, já tem de tudo mostrando. E, infelizmente, tem muita gente que fala que não quer vacinar os filhos. Então, reforçando aí, como eu falei, a gente conseguiu controlar a pandemia, isso tudo que a gente foi observando, essas reaberturas todas, tudo por conta da vacina. E agora, a gente observa que realmente aumentou o número mais de casos em crianças também, porque foi a faixa etária que não estava vacinada. Então, agora, o que resta é vacinar as crianças. E a gente precisa que os pais tenham essa consciência para poder levar para aplicar essa dose. Então, a gente precisa ir para finalizar esse término dessa pandemia, assim que a gente controlar realmente a circulação do vírus, é vacinar as crianças que são as únicas que não estão ainda vacinadas. Certo. Em relação a essas crianças, elas podem retornar à sala de aula com máscara, tem muitas cidades adiando a volta às aulas. O que é que a senhora, como médica, doutora Clarissa Serqueira, pensa na volta às aulas? A minha voltou hoje feliz da vida. É, isso aí a gente chega do ponto de vista de pandemia, o ideal seria vacinar todo mundo depois de vacina, avaliar o retorno às aulas. E no pico que a gente está vivendo atualmente, nessa terceira onda de Covid, o ideal seria segurar um pouco mais, ou pelo menos da opção de ensino remoto, ensino presencial. Então, isso seria, do ponto de vista da Covid, o ideal. Então, a gente entende, né, que tem essa questão, as crianças ficaram muito tempo sem aula presencial, etc., mas do ponto de vista médico, seria aí, postergar um pouco aí, era o ideal. Polêmica de eventos, festas, carnaval, todo mundo vacinado, protocolo de segurança, restaurantes, passaporte da vacina, qual é o pensamento? É, isso aí eu concordo, tá? Essa questão de passaporte de vacina é uma forma que a gente tem de reforçar a importância da vacinação e das pessoas lembrarem que não tem dose, que tome esse reforço. No momento que a gente está vivendo, realmente, evitar aglomeração é o ideal, então festas, carnaval, isso tudo é o melhor que a gente está falando, de uma onda, de uma variante que apresenta, na maioria dos casos, doenças leves, mas, como a transmissão é muito grande, muita gente está pegando, vai acabar selecionando e pegando algumas pessoas que estão ou que podem desenvolver o quadro mais grave, então, inclusive os não vacinados, que é o que a gente vem mais observando aí dentro do hospital, as pessoas que não completaram o esquema de vacina, ou que não quiseram, por algum motivo, tomar a vacina, que aí estão pegando e adoecendo. Então, nesse momento, o ideal é que, realmente, tenha um controle aí com a questão das aulas e das aglomerações em geral, tanto em festas, em restaurantes, e que haja um controle, sim, uma requisição do passaporte, não, eu digo, da comprovação da vacina, isso aí eu acho que seria realmente ideal. Em termos de remédios, de alimentação, como é que a gente deve se cuidar? A gente não tem nenhuma medicação, ou, como é que eu posso dizer, nenhum suplemento, ou nenhuma vitamina que melhore a imunidade ou que trate a COVID, tá? Então, é muito comum, todos os pacientes, todo mundo acaba que usa realmente algum suplemento, mas sendo bem científica, eu posso assim dizer, tá? Com base em trabalhos, mostram, a gente não tem comprovação que nada disso funciona, porque grande parte das medicações, das vitaminas que você ingere, acabam que vão embora nas fezes, o corpo não absorve, o que você realmente precisa é repor, se estiver com deficiência, do contrário, excesso de vitaminas, assim como a deficiência, pode fazer mal. Então, é uma intoxicação com vitamina. Eu já vi alguns pacientes com intoxicação por vitamina D, por conta da COVID. Então, tem que ter muito cuidado aí no uso dessas vitaminas, sem uma orientação médica. Muita gente comemorando a chegada do autoteste, né? Porque nos últimos dias nós vivemos aí uma loucura desenfreada, do corre-corre para a gente saber se está de COVID. Espirrou, faz o teste. As empresas vazias, todo mundo com alguns sintomas da gripe ou não, mas tudo é muito contágio, né? O contágio é fácil. E agora muita gente correu para os laboratórios. Agora está chegando aí, aprovado pela Anvisa, o autoteste. Queria que a senhora falasse sobre isso. Isso é confiável, o povo vai ter acesso. Pronto. O autoteste já está disponível em outros países do mundo, aqui no Brasil. Eu acho que é uma coisa boa você deixar disponível o autoteste. Só que requer muita cautela na interpretação. Porque é um teste que quando ele vem positivo, a gente confia. Não, realmente está positivo, a pessoa está doente, é COVID. Agora, se você tem uma pessoa que está com sintomas de COVID e faz o autoteste, aí ele vem lá, o teste veio negativo, não tenho COVID, vou sair de casa. Não, esse teste, ele não é muito sensível. Então, tem que ter muito cuidado na interpretação nesse teste. Então, isso me preocupa um pouco, porque eu observo que, realmente, as pessoas andam muito ansiosas com a questão de resultado do teste de COVID. Então, um resultado negativo pode levar a pessoa a achar que não é COVID e sair, quebrar isolamento, sair por aí e não procurar até, muitas vezes, fazer um outro teste. Então, o ideal é, faz um teste, autoteste, venha positivo, ok, é COVID, venha negativo, mas ainda está com sintomas, faz um PCR, que é um teste mais fidedigno, ele vai conseguir confirmar ou descartar com mais certeza essa questão da doença. Como é esse autoteste, hein, doutora Clarissa Cerqueira, médica infectologista? Como é que é esse autoteste? Ele vem em uma plaquinha, tá? Uma plaquinha que a pessoa pega um suave, que também vem dentro desse kit, passa dentro do nariz, passa na mucosa do nariz, nos dois narizes, depois coloca esse suave dentro de um potinho com líquido e dá uma mexida. depois vai pegar esse líquido aí, dessa secreção, né, desse soro misturado com a secreção do nariz e vai colocar numa plaquinha, que tem tudo mostrando onde é que é, e depois coloca umas gotinhas de um reagente que também vem junto do kit. E é só esperar, depois disso é só esperar. Como é que funciona? Esse líquido que entrou em contato aí, né, com a mucosa do nariz, ele vai passando por umas camadas que tem no próprio teste e ele vai aparecer um tracinho, é tipo um teste de gravidez até, né? Aparece um tracinho lá na aba onde é o controle e onde é o teste se for positivo. Então, a pessoa, ela consegue saber se o tracinho dos testes visualmente for positivo, já dá pra lá pra saber, ó, eu tenho Covid, o teste veio positivo. Aparece lá positivo, é isso na plaquinha? Quanto tempo depois? Não, eu vou dizer que aparece o nome positivo, mas vem lá, sim, tem lá, tem lá a letra C e a letra T, T de teste. Quando a letra T, logo embaixo dessa letra, fica um tracinho, é porque vem o positivo. Ah, tá vendo? E vem cá, doutora, tem ideia de quanto será esse autoteste? Lá fora tá quanto? Olha, lá fora tá em torno de uns 10 euros. 10 euros. Acredito, assim, não sei quanto é que vai ser, mas eu acredito que vai ser em torno de entre 80 até 100 reais. É o preço de um PCR, quase, né? Quase o preço. Quase o preço de um PCR. Quase o preço de um PCR. A única diferença que eu posso dizer é que vai ser rápido, né? Como eu disse, é um autoteste, mas é um teste rápido. O PCR, muitas vezes, a depender da demanda, pode demorar pra sair o resultado, mas também é mais confiável, né? Então, tem que saber aí o que se encaixa mais pra pessoa, pro paciente. É uma rapidez no teste pra saber o resultado? Ou é uma confiança maior? Então, se fizer um teste mais confiável, é o PCR. Se precisa saber com mais urgência, faz o teste rápido. Então, a depender da demanda da pessoa aí, vai atrás do teste. Camille, deve ter perguntas aí no YouTube pra... E também quem quiser ligar, dá pra eu te dar umas duas ligações aí no 35055000 em relação à COVID, a nossa discussão da semana. Vamos lá. Olá, Dr. Clarissa, bom dia novamente. Eu tenho uma dúvida, não sei se você vai ter informação suficiente pra me responder, mas em relação a esse autoteste ainda. Porque, assim, observando superficialmente, pra mim, parece ser muito fácil fraudar esse teste, né? Então, por exemplo, sei lá, Zé Eduardo tá com COVID, eu pego um autoteste fácil nele e tal e utilizo pra mim. Tem alguma informação de como será feito esse controle? Olha, o que eu acredito que vai ser o autoteste, eu não acho que ele vai ser usado pra você mostrar pra alguém. Eu acho que é mais pra um controle pra própria pessoa saber o diagnóstico ou fazer o próprio controle. Como é que eu posso mais ou menos dizer? Mas, por exemplo, tá? Alguém precisa pegar um avião. Eu não acredito que esse autoteste vai servir pra isso. Então, vai precisar de um papel oficial, de um laboratório. Então, assim, seria esse teste mais pra própria pessoa se testar para um controle próprio. Não pra você ter um resultado e servir de base pra empresas, pra viajar, por aí, né? Entendi. Certo. E, doutora Clarissa, outra coisa. Você disse que a gente tava começando, assim, a vivenciar uma melhora epidemiológica. Só que a gente também tá se aproximando aí da data do carnaval. Que, por mais que esteja cancelado, eventualmente pode acontecer um evento, né? Ilegal e formal. Queria saber se a gente tem chance, se a gente... A perspectiva pra esse próximo mês é a gente ter um novo aumento por causa dessa data de festejos. Olha, a gente ainda, né? Até entre os grupos de infectomogistas, a gente ainda... A gente não acredita que isso vai acontecer, tá? Por quê? Porque a gente tá falando, a não ser que surja uma outra... Como é que eu posso dizer, né? Desse vírus a gente nunca consegue falar nada, com certeza, né? Porque vai que aparece uma outra variante mais transmissível que não tem a cobertura vacinal. Mas, o que que acontece? Tem até essa subvariante aí, mas ainda a gente tá falando da ONU. Depois desses casos, como a COVID, ela pegou agora muita gente, a expectativa é que não haja um aumento do número de casos porque muita gente já adoeceu. Então, de forma muito rápida, muita gente pegou. E de forma também mais rápida, a gente vai observar uma queda. Então, essa é uma onda, essa terceira onda é uma onda que tá vindo mais rápida e provavelmente vai cair de forma mais rápida e que pegou muito mais gente que as ondas anteriores. Isso aí você consegue avaliar até nos gráficos de incidência da COVID, a quantidade de pessoas doentes. Então, após o carnaval, vamos... Sinceramente, assim, só o futuro mesmo pra dizer, mas não é algo que a gente tá aí nessa expectativa de no aparecimento de novos casos. Doutora Clarissa, a senhora acha que esse ano, até o fim do ano, nós vamos usar máscara? Eu tenho expectativa, se as coisas continuarem do jeito que estão, que continuar com esse esquema de vacina, inclusive alguns países da Europa até já começaram a tirar máscara, eu acho que isso também vai servir de exemplo, tá? Que a expectativa é da gente simplesmente aceitar, ó, a COVID tá aqui vivendo com a gente, causa o resfriado, uma virose, como outros vírus fazem a mesma coisa, não vai ser necessário mais usar máscara. Máscara, sim, obrigatória nos estabelecimentos, porém, eu acredito que vai ser de bom tom as pessoas que estão com algum sintoma respiratório, independente do que for, que tenham aprendido a lição aí dessas etiquetas da higiene da tosse, a etiqueta respiratória. Então, ó, tá com algum sintoma, vai, usa máscara, tá sempre com álcool em gel, isso aí acho que são alguns aprendizados que vão ter que ficar. Mas eu tenho a expectativa aí de que até o fim do ano a COVID se torne, entre num grupo aí dessas viroses respiratórias que causam resfriado, e a gente não vai precisar ficar isolado mais nem uso de máscara por conta disso. Eu tô lendo uma matéria aqui só pra terminar. Essa matéria diz o seguinte, cantora que deu a luz internada com o COVID-19 em Manaus completa 400 dias em hospital. Queria que a senhora falasse sobre COVID na gravidez. Meu Deus do céu. A COVID na gravidez, assim, a gestante, ela entra aí no grupo de risco pra uma doença mais grave. Porque a gestante, ela é o que a gente chama de um paciente imunocomprometido, tem uma imunidade mais baixa por conta da própria gravidez. Mas para o bebê, a COVID não leva nenhuma má formação, como a zika levou, é algo importante. O risco maior da COVID na gravidez, é a gestante no final da gravidez, no terceiro trimestre, então nos últimos três meses da gravidez, pegar a COVID. Isso pode levar a um parto prematuro, é um trabalho de parto prematuro. Então, a gestante pode parir, dar a luz antes do esperado. Então, e a gente já sabe que tem vacinas que a gestante, quem está em gestante pode tomar, ou quem é aí, quem engravidou agora, provavelmente já deve ter tomado vacina antes. Então, eu posso dizer que a COVID é uma, eu atento também várias gestantes, tá? Que, em geral, é uma doença relativamente tranquila, você fazendo acompanhamento, mas alguns casos podem, quem não foi vacinado também, e principalmente no terceiro trimestre, pode levar esse trabalho de parto prematuro. Bom, doutora Clarissa Serqueira, muito obrigado, viu? Muito interessante, respostas bem objetivas e rápidas, mas também com conteúdo super agradável. Muito obrigado, doutora Clarissa Serqueira, médica infectologista do Hospital Cardiopulmonar. Bom dia! Muito bom dia, obrigada também.